Voitha está aqui conosco no MP4, está aqui em entrevista, ela que é bem conhecida dos portugueses pelo seu hip-hop, tem participações com Dilema, por exemplo. Fala-nos um pouquinho dessas tuas participações com portugueses. Pois a experiência foi sempre muito boa, ademais, se levávamos trabalhando com eles, o Puto Coque, que se levava anos trabalhando com Mãe da Gap e com Dilema, foi um pouco por essa relação que eu tenho com o Licor Café, que é a produtora do Puto Coque. Pois empecei a colaborar com estes grupos, empezando a interessar-se e tal, uma relação de amizade, sobretudo de amizade. E vens aqui muitas vezes, a Portugal. Muito, passo mais tempo em Portugal que em Espanha, quase. A sério? A sério, a sério. A parte, Galiza e Portugal têm aí essa língua que vem da mesma língua, afinal, da mesma língua madre. É uma conexão, nota-se, que a gente tem muito a ver. E tu és de Vigo, é muito perto de Portugal. Sentes-te bem aqui. Qual é a razão de que tu passaste tanto tempo em Portugal? A razão é porque tenho muito mais bons festivais aqui, que na Espanha. Na Espanha é muita mais competência, ainda que no meu gênero não é demasiado, não? É muito difícil meter-se num cartel de rap, num cartel de hip-hop, é muito difícil. E aqui, pois, seja, tenho a vantagem de que ou estar relacionada com os dilemas, com os Mães da Gap e tal, pois é um pouco mais doado nesse aspecto. Pero, bueno, é difícil de todas as formas, claro. Quando é que começaste a cantar? Não, não sei. Antes de falar, já cantava. Pero, profissionalmente, pois, tinha 18 anos, quando decidim que isto era o meu. Sempre, nunca deixei de cantar e nunca deixei de sonhar. Mas, digamos que a proposta surgiu cando eu tinha 18 anos, disosa faz 7 anos, e nada, é até agora, aloitadmo. E o hip-hop? Porquê hip-hop? Pois, a verdade é que eu, a minha nai, contame que cando estava diante da televisão, estava a sair um coro gospel ou calquera cousa relacionada com a black music. Mas, eu não tenho influência nem na minha casa, nem das minhas amigas, nada mais que da televisão e da radio e dos discos e tudo isso. Pois, vou cantar unha que é moi especial para mim, que se chama Aún sigues los pasos. Aún sigues los pasos de una sociedad, de algo de la moda, tu forma de pensar. Sufre por no sentirte igual, igual a los demás. Exhibe tus deseos y déjate llevar. Tu queres triunfar ou non queres triunfar? Eu te lo ofrezco. Eu te lo ofrezco. Pois, aqui em Portugal están as fnacks, pero quedan moi pouquinhas copias. Así que na web de licorcafé.com Así, a ver se se vê. Licorcafé se escribe así, que hai outros artistas tamén neste sello. E, bueno, temos a edição deste CD, que está a venderse un CD recopilatorio tamén aquí em Portugal. E o meu disco, pois, en LP, tamén no tenho aquí para mostrar. Formato vinil. Formato vinil, sí. Pois, sí, nas fnacks, ese nom para aquel que, pois, non tenha prato, non tenha cartos, pois, podes descargalo en www.woiza.es Já agora, tens MySpace? Tenho MySpace tamén. Qual é? Woiza, o sea, myspace.com barra Woiza. Solo? Solo, así. Tenho sorte que é bastante difícil o nome. Pois, non tenho nada que perder. Por si te enterarás Que non necesito tu poder. Poder hacer e hacerlo bien. En que momento crees que pueda de ti defender. Vendrá, detrá. Ola, eu chamo-me Woiza. Estou aquí con vosés en MP4. E estou aquí con vosés en MP4.